Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas primeiro de tudo, como hoje é Páscoa, eu quero desejar uma ótima Páscoa pra todo mundo aí que você possa aproveitar muito bem seu dia com sua família, com seus amigos, enfim arrodeado das pessoas que você tanto gosta Então, né, Feliz Páscoa aí pra geral E antes de eu começar a falar dos conteúdos do vídeo, eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS você ainda ganha um belo desconto aí na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo você não vai se arrepender E olhem só, mano, uma coisa muito importante que eu quero mostrar pra vocês é o que o Licker Hypex postou recentemente no seu Twitter Olhem só o que ele escreveu aqui a respeito de novidades que podem estar chegando sobre o clube Fortnite A Epic Games acaba de enviar uma pesquisa perguntando aos membros do clube como que eles avaliam essas possíveis adições ao clube Fortnite Então olhem só, né? Cinco coisas que a Epic Games, pelo jeito, está pensando em lançar como benefícios aí para os participantes do clube Acesso antecipado a novos tipos de cosméticos Pelo que eu entendi, isso aqui é basicamente a chance de você comprar itens antes de ser lançado na loja Não é o pacote exclusivo, né? Bom, todo mundo sabe que tem um pacote exclusivo mas esse pacote nunca chega na loja e essa parada aqui de acesso antecipado eu acho que funcionaria da seguinte forma se você é participante do clube você pode comprar uma skin, por exemplo, na quarta-feira uma skin que nunca foi lançada e no sábado, alguns dias depois ela é lançada na loja para todo mundo poder comprar tá ligado? Alguma coisa assim, pelo que eu entendi Segundo benefício desafios do clube exclusivos com recompensas cosméticas e isso aqui é uma parada muito interessante também porque como eu acabei de falar, todo mundo sabe que o clube tem o pacote exclusivo que muda todo mês só que será que a Epic Games é capaz de colocar desafios exclusivos dando itens exclusivos também? Com certeza será um benefício muito bacana Terceiro benefício Matchmaking personalizado eu acho que seria basicamente partidas personalizadas assim como o criador de conteúdo tem acesso, tá ligado? Então se você fosse membro do clube você também poderia ter esse benefício maior número de jogadores em partidas criativas uma parada bem legal também, né? Para quem gosta do modo criativo e a última adição que a Epic Games está pensando em lançar é experiências de jogo exclusivas Bom, isso aqui eu não faço a menor ideia do que significa mas tem uma galera comentando que seria basicamente você testar coisas antes delas chegarem de fato no jogo, tá ligado? Por exemplo, um novo veículo um novo modo, alguma coisa assim não sei se é exatamente isso, não é mesmo assim, claro outra coisa que a Epic Games está pensando em lançar aí para os membros do clube no futuro Bom, quero deixar bem claro que isso aqui é apenas uma pesquisa que a Epic Games está enviando para certos membros do clube, tá ligado? A comentária é uma opinião a respeito dessas 5 possíveis adições não quer dizer que todas elas vão chegar no futuro mas quem sabe algumas delas podem ser lançadas e eu acredito que sim, né? Não acho que a Epic Games ia estar fazendo essa pesquisa sem motivo nenhum, tá ligado? Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários a sua opinião se você gostaria ou não que essas 5 adições ou pelo menos algumas delas fossem lançadas no futuro para os membros do clube Bom, isso aqui com certeza é uma parada bem positiva só que eu acho que se isso chegasse no jogo eles irão alterar o preço do clube, tá ligado? Porque se eles manterem o preço como está colocando mais benefícios ia valer muito a pena a gente ensinar o clube Então eu acho que a Epic Games poderá aumentar o preço por conta dessas possíveis adições mas como eu disse, por enquanto nada confirmado apenas uma pesquisa que a Epic Games está fazendo aí no momento achei uma parada bem importante para compartilhar aqui com vocês E por conta do dia de hoje, que é a Páscoa é claro que a loja de itens está cheia de itens com essa temática Então se você gosta muito de itens com temática da Páscoa aproveite esse momento muitos itens estão disponíveis na loja para você comprar e se você quiser comprar algum item me apoiando rapaziada, fica muito grato mesmo, muito feliz se você usasse o meu código BKSVAGABES na opção de apoio ao criador mas como sempre falam, você pode apoiar quem você quiser o que importa mesmo é você apoiar algum criador de conteúdo aí que você gosta bastante então se você gosta com itens aí da temática da Páscoa aproveite essa época do ano afinal os itens geralmente aparecem somente aqui no mês de abril e uma parada que talvez muitas pessoas não saibam eu também não sabia, por isso que eu quero compartilhar com vocês é que o trailer dessa temporada é diferente no Android olhem só que interessante o Lycra Firemonkey acabou compartilhando no seu Twitter o trailer aí da temporada 6 que aparece para quem baixa o Fortnite no Android e dá para ver na gameplay de fundo que o trailer é completamente diferente eu não estou colocando o som do trailer porque de alguma forma não reproduziu no vídeo, não sei talvez tenha direitos autorais, alguma coisa assim de qualquer forma, está aí então as imagens do trailer do Android dessa temporada 6 dá para ver que é bem diferente eles mostram como se fosse com a mecânica de fato dos dispositivos móveis enfim, achei uma parada interessante o gráfico também bem diferente o gráfico de fato para quem joga nessa plataforma então está aí uma curiosidade bem interessante que a Epic Games fez um trailer especial vou dizer assim para o Android, para quem baixar o Fortnite aí nos aparelhos e uma curiosidade que eu quero falar para vocês é que hoje completa exatamente 3 anos que as máquinas de vendas foram lançadas no jogo isso mesmo no dia 4 de abril de 2018 muito tempo atrás se eu não me engano durante a terceira temporada aí do primeiro capítulo as máquinas de vendas chegaram pela primeira vez no mapa do Fortnite Battle Royale bom, quem não conhece as máquinas de vendas elas foram lançadas naquela época depois de um bom tempo elas foram removidas e nunca mais voltaram tá ligado? eu até sinto falta aí das máquinas de vendas e muita gente comenta que elas poderiam voltar tipo nesse capítulo 2 de uma forma diferente a gente poder digamos que trocar armas por material alguma coisa assim porque para quem não sabe elas funcionavam da seguinte forma você encontrava uma máquina de vendas que tinha 3 itens e você poderia comprar os itens gastando material e eu acho que a Epic Games poderia testar o inverso dessa função da máquina de vendas a gente trocar itens da nossa mochila por material bom, claro que nessa temporada tem todo um novo sistema de criação tem os personagens que também vendem itens para nós por barras de ouro então eu não sei se as máquinas de vendas irão de fato se encaixar na gameplay dessa temporada 6 mas enfim achei uma curiosidade bacana parabéns máquina de vendas um item muito antigo que foi lançado 3 anos atrás muito tempo eu lembro como se fosse hoje tá ligado? quando o item foi lançado que eu encontrei pela primeira vez no mapa enfim, realmente o tempo passa muito rápido então comenta se você jogava naquela época se você sente saudades da máquina de vendas ou não se você acha que ela poderia voltar nessa temporada um pouco diferente enfim se você tem alguma opinião sobre isso fique à vontade para deixar nos comentários também e olhem só outra parada que eu quero falar sobre o bug dos desafios da Tarana e do Haas que são as tarefas do Pináculo tá? eu já tinha falado sobre esse bug aqui no canal e um dia depois ele tinha sido corrigido mas aparentemente não foi 100% corrigido tá? porque olhem só que a Epic Games colocou no Twitter estamos cientes que alguns jogadores ainda não conseguem repetir as tarefas da Tarana e do Haas no Pináculo estamos trabalhando para corrigir o problema e vamos avisar vocês assim que for resolvido então se você não está conseguindo resolver os desafios que foram lançados se eu não me engano na terça-feira já faz quase uma semana fique ligado que ainda está bugado para muitas pessoas então assim que de fato o problema for 100% solucionado eu vou avisar vocês aqui no canal então se você está sozinha com esse problema o que resta mesmo é ter paciência não tem muito o que fazer mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui e mais uma vez quero desejar uma boa páscoa para todo mundo um dia muito especial com certeza espero que você aproveite muito bem com as pessoas que você gosta muito e se você gostou do vídeo deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e claro também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes e para todo mundo ficar ciente que a Epic Games está fazendo uma pesquisa com os membros atuais aí do Clube Fortnite de 5 possíveis edições que podem chegar no futuro 5 benefícios para os membros do clube como falei no começo do vídeo com certeza uma parada bem importante que pode ser lançado enfim todo mundo tem que ficar ciente dessa novidade afinal o Clube Fortnite é uma parada bem importante que foi lançada há pouco tempo atrás no jogo então é isso mano Zaquele abraços e vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui